Outro dia, alguém comentou num vídeo que eu fiz sobre Franz Liszt, da possibilidade de Liszt e Beethoven terem um laço sanguíneo. Então eu resolvi fazer um vídeo falando sobre isso. Alei Spatz aqui, bem-vindos ao canal Spatzmusik. Na verdade, não consta em lugar nenhum essa informação, e eu acho realmente pouco provável. Mas houve um encontro entre Liszt e Beethoven do qual vale a pena falar. E eu vou fazer isso usando as próprias palavras de Franz Liszt. Eu tinha cerca de 11 anos quando o meu respeitado professor Czerny, foi Karl Czerny, né? Me levou para ver Beethoven. Já muito tempo antes ele havia falado a Beethoven sobre mim e pediu-lhe que me desse uma audiência algum dia. No entanto, Beethoven tinha tal aversão a garotos prodígios que persistentemente se recusou a me ver. Por fim, Czerny, infatigável, persuadiu-o de modo que, impaciente, ele disse Bem, traga o pirralho para mim, em nome de Deus. Eram cerca de 10 horas da manhã quando entramos nos dois pequenos quartos do Schwarzenegger House, onde Beethoven morava na época. Eu muito tímido, Czerny gentil e encorajador. Beethoven estava sentado a uma mesa comprida e estreita perto da janela, trabalhando. Por um tempo, ele nos exuminou severamente, trocou algumas palavras apressadas com Czerny e permaneceu em silêncio. Então, meu bom professor me chamou ao piano. A primeira coisa que toquei foi uma peça curta de rir. Quando terminei, Beethoven perguntou-me se eu poderia tocar uma fuga de Bach. Eu escolhi a fuga em Dó menor do Cravo Bem Temperado. Beethoven me perguntou-me se você poderia transpor essa fuga imediatamente para outra tonalidade? Felizmente, eu poderia. Após o acorde final, eu olhei para cima. O olhar escuro e brilhante do mestre estava fixo em mim de forma penetrante. No entanto, de repente, um sorriso benevolente rompeu suas feições sombrias. Beethoven ficou bem perto, curvou-se sobre mim, pôs a mão na minha cabeça e acariciou meu cabelo repetidamente, dizendo, Diabo de pessoa! Ele disse, você é um jovem patife? De repente, eu criei coragem e perguntei atrevidamente, posso tocar algo seu agora? Beethoven acenou, que sim, com a cabeça, com um sorriso. Toquei o primeiro movimento do concerto em Dó maior. Quando terminei, Beethoven segurou-me as duas mãos, beijou-me na testa e disse gentilmente, Agora vá, você é um sujeito feliz, pois dará felicidade e alegria a muitas outras pessoas. E não há nada melhor ou maior do que isso. Imaginem só o que teria sido isso, um garoto de 11 anos ter tido a oportunidade de tocar para Beethoven e ainda receber um elogio dele. Sem dúvida, uma combinação do mérito pela sua competência atingida, então tem reidade, com certeza, com o impulso e o aval de um gênio como Beethoven. Imagine o poder disso. Deve ter sido realmente um momento mágico na vida dele. O interessante é que Liszt só compartilhou essa história quando ele tinha 64 anos, dizendo Este acontecimento na minha vida continuou sendo o meu maior orgulho, a inauguração de toda a minha carreira artística. Eu falo sobre isso muito raramente e apenas para meus amigos mais íntimos. Bom, agora todo mundo já sabe, né? Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!